O pastor Valdemiro pede 10 milhões a fiéis para pagar dívidas. O pastor Valdemiro Santiago pede 10 milhões de reais a fiéis para quitar dívidas da TV Mundial. Em um recente culto da TV Mundial, o pastor Valdemiro Santiago, 59 anos, lançou um desafio para clade e polêmico a seus fiéis. O líder religioso pediu para que todos se udam para doar 10 milhões de reais para a igreja até o próximo dia 31 de janeiro. Pastor Valdemiro pede para fiéis doarem valor absurdo para quitar dívidas. Segundo o próprio Valdemiro, esse dinheiro seria destinado ao pagamento atrasado dos funcionários da TV, que estão em greve há cerca de 10 dias. A atitude do pastor chamou a atenção de muita gente, mas não é a primeira vez que isso acontece. Valdemiro e sua estratégia antiga De acordo com as informações de Ricardo Feltrin, do portal UAU, em abril do ano passado, Valdemiro fez a mesma coisa quando os funcionários ameaçaram entrar em greve também por atraso dos salários. Na época, trabalhadores aregaram que não receberam 13º salário e que os pagamentos vêm atrasados com frequência há 3 anos. Sobre os grevistas, o líder da Igreja Mundial já disparou. Tenho dado o duro danado, minha vontade é acabar com essa TV e aí eles vão trabalhar lá na Globo e na Record. Lula E até o presidente Lula Petit foi citar na história. É que Valdemiro disse que a greve é coisa de quem não gosta de trabalhar e jogou em direto. É assim que age em quem não gosta de trabalhar. São como aqueles que cortou o dedo só para aposentar. Alfinetou o bolsonarista. E uma recente pregação da TV Mundial, o pastor Valdemiro Santiago, 59 anos, lançou um desafio para lá de polêmico e seus fiéis da Igreja Mundial. O líder religioso pediu para que todos se unam para doar 10 milhões de reais para a Igreja até o próximo dia 31 de janeiro. Segundo o próprio Valdemiro, esse dinheiro seria destinado ao pagamento atrasado dos funcionários da TV que estão em greve há cerca de 10 dias. A altitude do pastor chamou a atenção de muita gente, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em abril de 2022, Valdemiro fez a mesma coisa quanto os funcionários ameaçaram entrar em greve também por atraso dos salários. Na época, trabalhadores alegaram que não receberam 13º salário e que os pagamentos veem atrasados com frequência há três anos. Supostamente, nem o FGTS ou pastor pagava a seus funcionários. A Igreja nunca desmentiu os rumores. Sobre os grevistas, o líder da Igreja Mundial já disparou. Tenho dado o duro danado. Minha vontade é acabar com essa TV. E aí eles que vão trabalhar na Globo, na Record. E até o presidente Lula PT foi citar na história. É que Valdemiro disse que a greve é coisa de quem não gosta de trabalhar. E jogou em direta. É assim que age quem não gosta de trabalhar. Só um corpo, aquele que cortou o dedo. Só para se aposentar, o finetou o bolsonarista. Os funcionários continuam em greve nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Nunca tratei os funcionários da TV como empregados. Eu trato como filhos, disse Valdemiro. Nos sábados, os grevistas divulgaram manifestos com acusações contra a Igreja. Nas últimas circunstâncias, começaram a se coronar pelas redes sociais uma mensagem que afirma que, somente de infidão da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, levou a cura ou serve para a prevenção da Covid-19. R. R. Soazes, da Igreja Mundial da Graça de Deus, desmentiu algumas fake news. Neste domingo, dia 6, sua equipe negou que o estado de saúde do missionário tenha piorado e ainda afirmou que o líder religioso está vencendo a Covid-19.